Estamos em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos Rio 2016 no Brasil. Serão 206 países, 12.500 atletas e 28 modalidades. Dessas modalidades, o Piauí terá 5 representantes nas Olimpíadas do Rio 2016. Sara Menezes no judô, em busca do seu segundo ouro olímpico. E nas pistas de atletismo, teremos 4 representantes. Todos eles também em busca de realizar o sonho do ouro olímpico. O atletismo, nós temos expectativa nas provas de revezamento, nas provas de salto com vara. Tanto é que a brasileira é a líder do ranking mundial, Fabiana Moura, e tem a melhor marca do ano no salto com vara. E temos dois atletas no masculino, que é o Fábio e o Thiago, que são atletas que também estão entre o top 10 do ranking mundial. E assim, se tratando de competir em casa, muda a situação, porque a torcida toda vai estar incentivando. E você sabe que a torcida dá esse diferencial. Além das provas de revezamento, no atletismo, tem a Iane Marques, uma nordestina do Pentátoro Moderno, que nos últimos mundiais sempre subiu ao pódio. Então a nossa expectativa também é que ela esteja figurando no pódio. Além dos atletas piauenses, os técnicos de várias modalidades destacam os favoritos ao ouro. Nas provas de revezamento, recentemente o revezamento brasileiro foi vice-campeão em uma competição na França, na Liga do Diamante. Então fez a quinta melhor marca do ano a equipe brasileira, sendo que essa equipe não estava treinando toda junta. Juntaram para poder competir. Então acreditamos que essa equipe pode melhorar ainda mais os seus resultados e, consequentemente, está brigando por uma vaga no pódio. Nós temos aí vários nomes para competir de igual para igual. A única surpresa que nós tivemos, que foi guardada até a última hora, foi do Felps, que é o fenômeno da natação. Mas eu acredito que nós vamos superar. O Brasil sabe trabalhar, as suas equipes, tem muitos treinadores de renome. E com essas categorias de base, esses garotos que já vêm trabalhando há muito tempo, com certeza o Brasil será muito bem representado. Michael Phelps passa a ser um dos maiores nomes da natação mundial e o favorita a conquistar mais um ouro olímpico. É um fenômeno, né? Aqui nós não temos muito a falar, não é novidade. Todos já conhecem o trabalho desse garoto. Eu ligava ontem para a Quaraci, ele falando da nossa presença nessas Olimpíadas, que é muito bom para o Piauí e para todo o país, da surpresa que tivemos. A Rússia, por exemplo, vai deixar de mandar alguns nadadores de ponta, mas Felps é Felps. E por falar em favoritismo, o Zambold, campeão mundial e campeão olímpico no atletismo, também é considerado o grande nome a levar ao Ouro Olímpico no Rio de Janeiro. Favorito pelo retrospecto que ele tem, né? Mas assim, esse ano foi um ano que ele teve problemas, teve lesões, inclusive recentemente em competição, creio que ele deve ter recuperado, mas ele é surpreendente. No momento certo, ele faz aquele jeitão descontraído e dá conta do recado. Então, ele poderá realmente ser tricampeão nas três provas que ele foi bicampeão anteriormente, o 100, o 200 e o revezamento 4x100. E sendo assim, ele poderá atingir as nove medalhas de ouro em três Olimpíadas. E, consequentemente, se tornando, acho que um dos maiores medalhistas das provas de velocidade que aconteceu até hoje. E nos tatames, a esperança do Ouro Olímpico, mais uma vez, fica na responsabilidade da piauiense Sara Menezes. Nós temos chances reais, principalmente do feminino. Sara Menezes é uma delas. A Sara, embora esse ciclo, ela não foi muito bem, porque ela foi um tanto quanto irregular. Mas a confederação chamou de um ajuste, ela hoje, no último ano, ela conseguiu se ajustar e medalhou em todas as competições que participou. Então, a Sara não é mais uma promessa, é uma certeza, tá certo? Então, ela vai forte para o bicampeonato. Olimpíadas Rio 2016. A esperança do povo brasileiro em ver grandes atletas e novos recordes mundiais. A preparations do século nulo. A A